Sei que ponto eu trago-te o que me dá Falta quando eu, é o meu dia Dá-me paz, eu só quero estar bem Foi só mais um quarto Ah, era o quentinho, era o quentinho, era o quentinho São só coisas, são só coisas Não, era o quentinho, era o quentinho Não, era o quentinho, era o quentinho Não, era o quentinho, era o quentinho, era o quentinho Patrícia pensa igual Acerca do que é para nós, que é para lutar Não, era o quentinho, era o quentinho, era o quentinho Não, era o quentinho, era o quentinho Não, era o quentinho, era o quentinho Não, era o quentinho, era o quentinho Perguntará quem é que eu sou Perguntará se eu faço bem Perguntará se eu faço bem